A família Oden, Júlio e sua esposa Ellen acabaram de se mudar para uma nova casa, livre do tão indesejado aluguel do seu antigo endereço. Era um novo começo para eles, uma chance de as coisas ficarem melhores, tanto para eles quanto para seus filhos, Miguel e Lúcia, a pequena caçora. CAPÍTULO 1 A FAMÍLIA Chegado a noite do primeiro dia da mudança, Ellen estava na cozinha arrumando os últimos detalhes, depois da janta, enquanto as crianças escovavam os dentes. Júlio foi até a esposa e disse... Você está bem, Ellen? Uhum. É que já é tão tarde você está arrumando essas coisas ainda. Parece que você tem que estar com pressa. Não. É que eu estou feliz com esse lugar. Eu quero deixar tudo pronto logo. Entendeu? Bem, Ellen. Vamos dormir. Tudo vai estar aí amanhã. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu não consigo dormir se o senhor estiver do lado. Tadinha. Ok, estou indo. Essa foi a primeira noite da família Odin na nova casa. Tudo aparentemente normal. Eles mal poderiam saber o que estaria por vir. CAPÍTULO 2 O SONHO São sete horas da manhã. Um dia frio daqueles que... Você quer ficar em casa? As crianças estavam à mesa tomando o café da manhã enquanto Ellen cuidava delas. Ao observar seus filhos, ela notou que... Miguel parecia um tanto cansado. Como se tivesse dormido mal. Então ela pergunta... Miguel. O que foi, filho? Você não conseguiu dormir essa noite? Não, mãe. Eu... Não é nada. Muito legal. É nada, mãe. Eu vi ele gritando. Ele teve um sonho ruim. Fica quieta, Lúcia. Você não sabe de nada. É verdade, mãe. Eu ouvi. Eu ouvi. Ei, ei, ei. Vocês dois aí. Parem com isso. Um silêncio ocorre após a advertência de Ellen aos filhos. Enquanto os irmãos se encaram, ela pensa se deve continuar com aquele assunto. Então ela pergunta... O que você sonhou, filho? Mãe, me diga o que foi. Eu não sei. Eu não sei. Eu não lembro. Eu só lembro que tinha várias coisas no meu quarto, assim, de volta. Eu não sei. Parecia que eu estava me olhando. Eu não sei o que que era aqui. Eu não lembro direito. Eram pessoas, filho? Eu não sei, mãe. Pois... Eu não sei. Eu não tinha rosto. Era... A parte do rosto era escuro. Mas... Quer dizer... Eram muitos também. Eu... Eu não sei. Deixa isso, mãe. Nessa hora, Júlio entrou na cozinha. Estava um tanto apressado e disse... Ei, o ônibus da escola já está aí na porta. Vamos logo, vamos. As crianças se levantaram, despediram-se dos seus pais e correram para o ônibus, para mais um dia na escola. Ellen, eu também vou indo. Hoje teremos uma reunião importante e eu espero que tudo corra bem. Eu vou indo, querido. Júlio, espera. O que foi? Ellen queria contar sobre o sonho do filho. Não que ela achasse aquilo verdadeiro, mas ficou preocupada com a saúde dele. Fala, Ellen. Eu tenho que ir. O que foi? Não é nada. Pode ir. Tem certeza? Uhum. Vai. Não se preocupe. Júlio deu um beijo na esposa e foi para o trabalho. Capítulo 3 O quarto A hora avançou e já eram quase dez horas da manhã. Muitas coisas na casa ainda precisavam ser organizadas. Ellen foi subindo as escadas, recolhendo caixas e tendo ideias de como deixar tudo em ordem. Antes de continuar, ela pensou ir até o quarto das crianças. Ao entrar no quarto de Miguel, que fica colado ao quarto de Lúcia, ela olhou para o chão à procura de alguma roupa suja ou algo que as crianças tivessem abandonado por ali. Porém, ao chegar no meio do quarto, ela parou. Uma sensação estranha invadiu. Ela sentiu mais frio do que o normal, como se estivesse sem nenhuma coisa. Além disso, uma pressão forte nos ouvidos, como se algo atrapasse o som em um vácuo. Por um minuto, ela pensou que a sua pressão tinha baixado ou algum mal-estar. Ela andou um pouco devagar e sentou na cama. Mas, o que é isso? Meu Deus, está muito passada. Ellen acreditou que aquilo era estresse da mudança. Mas, ao olhar o quarto novamente, ela viu. Meu Deus, que emoção. Nas paredes, no espelho, no guarda-roupa e em tudo ali, haviam manchas de mãos. Manchas escuras, como se tivessem sido queimadas ali. Nas paredes também, diversas marcas que ela jurava que não estavam ali no dia passado. Mas, o que era aquilo? Eram mãos de algo que estava ali. E eram muitas. Aquelas marcas, aquelas mãos eram diferentes. Derdos pontiagudos. O que era isso? O que fazer seria imaginação? Seria uma brincadeira do seu filho? Mas, e aquela sensação, entrar no quarto? O que foi aquilo? Ela sabia que algo estava errado. Ellen saiu do quarto, assustada, confusa e com medo. Mal ela sabia que aquilo era apenas o início. O início dos piores dias da sua vida. Fim do capítulo 3 O que foi aquilo? Sí, sim. O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que foi aquilo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL